Nota de falecimento. Aos 72 anos morreu jornalista. O jornalista e apresentador de TV, Fernando Vieira, de 72 anos de idade, acabou falecendo nesta última quarta-feira. Conhecido por ser o diretor-geral da Festa Nacional da Música, o empresário sofreu um infarto fulminante por volta das 16h30 dentro do prédio da Secretaria de Saúde de Bento Gonçalves. A informação foi confirmada pela produtora do evento. Então é isso pessoal que o canal hoje vem trazendo para vocês. Comentem palavras de conforto, deixem um like e até as próximas notícias aqui no canal.